Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pelos perfis do Facebook e também do YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar o sorteio de hoje da Loto Fácil. É o concurso 2.121 que tem prêmio estimado nesta tarde de 800 mil reais. Será que você está com sorte? Já se prepara aí com suas apostas em mãos porque já já você vai conhecer os números premiados da Loto Fácil de hoje. O nosso Globo número 1 está preparado para o sorteio. O suporte está carregado com 25 bolas numeradas de 0 a 25 e deste Globo sortearemos as 15 dezenas da Loto Fácil de hoje. E para conferir cada detalhe do nosso sorteio eu conto com a presença de duas auditoras populares, a Stephanie Cristina e a Miriam Gleice. Obrigada pela presença. Elas já conferiram de perto os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então vamos começar? Por aqui está tudo pronto. Globo número 1 preparado, bolas posicionadas. Valendo! Globo número 1 embaralhando as bolas para o nosso primeiro sorteio de hoje. A Loto Fácil é o concurso 2.121. Vem chegando a primeira bola sorteada de hoje. Número 14. Bola 14. Valendo 800 mil reais. É o prêmio estimado da Loto Fácil de hoje. Vem chegando mais uma bola sorteada. É 09. Bola 09. Vai anotando. Confira do início ao fim a sua aposta. Vem chegando mais uma bola sorteada. É 08. Na Loto Fácil você pode levar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Mais uma bola chegando é 02. Bola 02. O prêmio estimado nesta tarde para os acertadores das 15 dezenas é de 800 mil reais. Vem chegando mais um número sorteado. É bola 18. Bola 18. A Loto Fácil é como o próprio nome diz. Fácil de apostar e principalmente de ganhar. Mais uma bola sorteada é 17. Não deixe de apostar. Acredite na sorte e aposte nas loterias caixa. Vem chegando mais um número sorteado. É bola 07. Para apostar nas loterias caixa é muito fácil. Você pode ir até uma lotérica ou apostar online. Mais uma bola sorteada é 19. Bola 19. Para acessar e apostar online é só acessar loteriasonline.caixa.gov.br. Mais um número sorteado da Loto Fácil é 05. Bola 05. Mais uma bola chegando é número 01. Bola 01. Você ainda pode apostar via os aplicativos da Loterias Caixa. Está disponível para iOS e também Android. Mais uma bola sorteada. É número 20. Bola 20. A partir desta bola já está valendo prêmios. E agora só faltam quatro números. Vem chegando mais uma bola. É 25. Bola 25. Falta muito pouco para fecharmos o sorteio desta tarde. Da Loto Fácil nosso primeiro sorteio de hoje. Vem chegando mais uma bola sorteada. É 04. Bola 04. Faltam dois números. Apenas dois números. Quem sabe o próximo número é o seu número da sorte. Qual será? Vem chegando bola 22. Número 22. Só falta mais um número para fecharmos as 15 dezenas da Loto Fácil Concurso 2.121. Vem chegando. Último número. Bola 23. Número 23. Número 23. Temos aqui nossas 15 dezenas da Loto Fácil. Vamos conferir. 14, 09, 08, 02, 18, 17, 07, 19, 05, 01, 20, 25, 04, 22 e 23. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode acompanhar todos os detalhes deste sorteio no site oficial da Caixa na internet. E já já você pode continuar acompanhando os demais sorteios desta tarde através dos perfis do Facebook e também do YouTube da Caixa e da Rede TV. Fiquem ligados. Uma ótima tarde para você, um ótimo ano novo e até mais.